Dois veteranos de 36 anos que marcaram época no UFC, assinaram contratos e estão oficialmente de volta aos esportes de combate. Primeiro, Luke Rockhold, ex-campeão dos médios, que se afastou em julho de 2019, vai atuar no UFC 268 do dia 9 de novembro, ou seja, dois anos e quatro meses depois. Segundo, Shad Mendes, lembram dele? Disputou o cinturão linear dos penas duas vezes com José Aldo e o interino uma vez com Conor McGregor. Durante o reinado do brasileiro na categoria até 66kg, Aldo chegou a apelidar Mendes de o príncipe, já que ele era o rei, e McGregor o bobo. Mendes não calça luvas profissionalmente desde dezembro de 2018 e tem compromisso marcado para o dia 22 de outubro, ou seja, dois anos e dez meses depois. A diferença é que Mendes não vai voltar para o UFC, ele já estava sem contrato, aliás, ele não vai nem voltar a calçar as luvas. Digo isso porque ele assinou o contrato com o Bare Knuckle Fighting Championship, aquele evento de boxe com mãos peladas, o adversário ainda não foi divulgado. Por um lado, é impressionante como esse evento acabou ganhando tração nos Estados Unidos, e por ser extremamente popular, acabou virando um baita refúgio, uma opção para lutadores de MMA. O Hector Lombard é campeão por lá, a Paige Van Zand preferiu a proposta deles do que a do Bellator, e agora o Chad Mendes. Por outro lado, também como não sou muito fã da modalidade, acho uma pena sim o Mendes, que está super motivado, treinando que nem um maluco, não cair dentro de um Edson Barbosa, um zumbi coreano ou coisa do tipo. Até mesmo no Bellator, se testar contra o AJ McKeown, o Patrice Pitbull ou aquelas pedreiras por lá. Lembrando que o feijão com arroz dele é o wrestling, foi um All-American na universidade, e o apelido money vem do fato do double lag dele ser tão bom que é sinônimo de dinheiro. E pra quem acha que esses dois estão superados e apenas servirão de escada para os mais jovens nesse retorno, invoca o velho fator, perdeu pra quem? Mendes de fato tem quatro derrotas nas últimas seis lutas, mas foram para Frank Edgar, José Aldo, Conor McGregor e Alexander Volkanovski. Lembrando que ele amassou o Volkanovski, o atual campeão do mundo, no primeiro round, pegou as costas, quase finalizou, mas aí morreu no gás depois e sucumbiu. Como ele vai sair no boxe sem luva tanto tempo depois, não faço a mínima ideia, também vai depender um pouco do adversário. Hoje, no podcast do Joe Rogan, ele disse o seguinte, abre aspas. Quis voltar para o boxe, queria tentar algo diferente. Meus filhos estão maiores, não queria chegar aos 40, ter vontade de competir e ser tarde demais. Já o Rockhold, que ainda tinha contrato com o Ultimate, pega o Sean Strickland, que dominou o Uriah Hall no último sábado e virou o oitavo do ranking na categoria até 84 quilos. O mesmo caso aqui do perdeu pra quem? O Rockhold foi nocauteado na categoria de cima pelo atual campeão, o Yevla Hovich, e na sua pelo soldado de Deus, Yoel Romero. Não tem vergonha nenhuma aí. Ele já vinha treinando há bastante tempo, inclusive na Califórnia, na Academia da Ruka, com o velho rival Michael Bisping, mas simplesmente não conseguia arranjar um adversário ranqueado. Chegou até a ficar bem irritado e botar a boca no trombone, falar nome dos caras que o recusaram, como o Hansat Kimaev e o Jack Hermanson. Pediu até a rescisão de contrato porque queria trabalhar. Esse casamento, Rockhold vs Strickland, é padrão, é típico dos matchmakers do UFC. Um ex-campeão do mundo notório, mas pro final da carreira, em busca de redenção, contra um garotão subindo, no auge, vindo de 5 vitórias consecutivas. Strickland, que é quase 7 anos mais jovem, claro, terá a juventude, a velocidade, a resistência física, tudo isso a seu favor. Como peso médio, aliás, ele ainda não perdeu na carreira e teve as suas melhores atuações. Foi campeão do King of the Cage, quando assinou com o Ultimate, baixou pra 77kg, ganhou umas, perdeu outras, voltou pro peso médio e embalou, né? Dando a entender aí que o corte o afetava de alguma forma. E mesmo assim, como o meio médio não fez feio, em 10 lutas perdeu apenas pro Camaru Usman, pro Santiago Ponzinibio e pro Eliseu Capoeira. O encaixe de jogo também não é dos mais favoráveis para o Rockhold, porque o Strickland tem excelente defesa de quedas, tanto que em 14 lutas no Ultimate, o Camaru Usman foi o cara que mais o quedou, e foram só duas quedas. E o principal, como vimos sábado, o cara é muito agressivo, tá sempre na cara dos adversários, curta distância, sem deixar respirar. Rockhold historicamente odeia esse perfil, odeia ser pressionado até a distância do boxe, ele quer espaço pra usar sua perna esquerda, assim como o Ryan Hall também desejava espaço pra dar os seus chutes rodados, e o Strickland não dá. Pelo momento, daria um pequeno favoritismo pro garoto, talvez aí 55 a 45 Strickland. Mas claro, o Rockhold é muito mais experiente, ardiloso e perigoso. De todo modo, quem vencer fica bem na fita, talvez a uma vitória da disputa pelo cinturão, numa categoria que clama, precisa de novos desafiantes, novos rostos, né? Até porque o atual campeão já eliminou quase todo mundo. E como sempre, pessoal, e são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista, o que vocês acharam sobre os retornos de Luke Rockhold e Shad Mendes? Tão animados? Gostariam de ver os dois novamente? Ou não fazem tanta questão? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Lembrando aos membros, amanhã, nessa quinta-feira, 8 da noite, 20 horas, tem a live dos membros, em que vamos sortear seis camisas do sexto round, e eu e o Lucas Carrano vamos bater papo com vocês. E tem uma novidade, aos membros do canal que estiverem dispostos, né, e quiserem participar, aparecer na câmera com a gente, a gente vai mandar um link em que no final do programa vocês vão aparecer, fazer perguntas, conversar sobre o canal com a gente também. Então aí, mais uma novidade aos membros do canal, fiquem ligados, amanhã, 8 da noite, a live dos membros. Beleza? E se quiser virar membro, como sempre, é só clicar no botão azul aqui embaixo e ajudar o sexto round a crescer. Não percam também a resenha de ontem, em que falei sobre a aposentadoria de Dustin Poirier, o diamante que já tá pensando em pedir o boné. Pra conferir, é só clicar no link aqui do lado. E é isso, um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.